Minha gente, a influenciadora GK já está nos preparativos finais para aquele evento enorme que ela realiza todos os anos. A farofa da GK, né? É o sonho de tanta gente ir pra essa farofa da GK na cara da riqueza. E a gente sabe que quando o assunto é ser diferentona, é com ela mesma, né? Você sabe que ela tem as bolsas, olha os brincos dela, é um tombo. Ela gosta sempre de causar. O que é isso? Vou explicar. Olha só aí, o convite da festa dela é isso, é um saco de lixo. Repara, a ideia pega, vai ser bom que a gente economiza, né? Olha isso aí, ó. Confira o lixo antes de jogar fora hoje. Então ela mandou as pessoas conferirem o lixo antes de jogar fora. É isso mesmo que vocês estão vendo, minha senhora, meu senhor aí de Alagoas. A sacola de lixo é o convite. Agora, o que é isso aí? Eu vou explicar. Essa sacola que vocês estão vendo aí é uma inspiração. Nessa daí, ó, que é chique, é um convite meio que uma inspiração. Porque essa daí custa mais de 10 mil reais. É uma bolsa, que é essa daí, que custa mais de 10 mil reais. E ela se inspirou nessa bolsa, nesse modelo dessa bolsa, desenvolvido por uma marca de luxo, né? Inclusive, ela já mostrou até que comprou uma uma vez. Foi a maior polêmica porque ela comprou. Então, baseado nessa coisa de luxo, né? Ela pegou, deveria, já que ela é tanto dinheiro, deveria ter comprado a bolsa de luxo, que é mais de 10 mil reais, né? Mas não, ela comprou, é, só comprou a sacola de lixo e mandou. Inclusive, essa marca de luxo aí sofreu diversas críticas quando lançou essa bolsa aí, igual a um saco de lixo, que custa mais de 10 mil reais, né? As pessoas começaram a criticar. Que absurdo! Para essa sacola de lixo, 10 mil reais nisso? Pagar 10 mil reais nesse negócio? Pelo amor de Deus! Mas vocês sabem que a GK adora causar, ela tá sempre causando, ela adora isso, o trabalho dela é isso, né? Ela precisa sempre causar. Eu gosto da GK, eu acho ela uma resenha. Às vezes, abusa demais as coisinhas dela, mas eu gosto dela. Ó, e é isso mesmo que vocês estão vendo, um saco de lixo. E é agora, veja só como ela mostrou esses convites nas redes sociais para os seus fãs de como ela pensou. Olha só como ela é criativa. Olha aí, arrasou, viu? Muito parecido com a festa que eu fui também, já em Pilar, maravilhoso. Mandar um beijo para o meu amigo Danilo. Danilo gosta muito dela, se inspira, tá muito parecido, viu, Danilo? Ó, além de todas as informações sobre o evento, né? Os convidados também vão receber uma caixa aí dentro dessa sacola. Tem uma caixa com a senha para assistirem a um vídeo da influenciadora. E também tem uma joia caríssima, viu? Eu tô passado o ferro Black & Dec. A festa vai ser nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. Nas minhas férias. Olha, nas minhas 5, 6, 7... Pois é, então vamos ficar de olho aí nos babados dessa festa, porque vai ter muita coisa para acontecer, né? Não sei se eu vou ganhar esse convite. É o quê, produção? O que foi que houve? Mentira que chegou. Vocês achavam mesmo que eu iria ficar de fora, que eu não iria ganhar o convite da GK? Vocês estão passados o ferro Black & Dec, hein? Querem ver, eu vou provar. Mas daqui a pouco, deixa aqui no cantinho, que eu vou dar logo um recadinho. Eu ganhei, meu amor, o convite. Então fica aqui na Hora do Ventura. Daqui a pouco eu vou abrir o convite que chegou. Tô muito feliz com isso. Desde cedo, todo mundo querendo abrir. A Maísa querendo curiosa, que não foi chamada. Chegou aqui, eu tô me amostrando. Já botei nas redes sociais, né? Vou botar mais uma vez, pedir pra tirar mais foto. E daqui a pouco, ó, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o meu presente, que a GK mandou também, o meu convite. Na cara da riqueza, eu vou mostrar pra vocês o que será que a GK... Será que vai vir um convite pra Maísa dentro também pra ela ir? Eu e um acompanhante? Ou só eu sozinho? A Maísa tá revoltada, porque não recebeu. Só quem recebeu fui eu, né? Adoro. Já, já eu vou abrir. Aguarde. Eu... E aí...